E aí todo mundo, se você não me conhece, eu sou o Carol Azevedo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai rolar um amistoso, sim, eu jogo futebol e tem um time aqui no bairro que eu moro. Nós vamos para um outro bairro aqui na cidade chamado Guerreiro, jogar contra um time de lado. Guerreiro vai ser um amistoso e eu quero gravar tudinho pra vocês. Se você quer saber como vai terminar esse vídeo, é só continuar assistindo. Bora lá! A Ariel aqui, gente, o Sandra, a esposa do treinador, o treinador Dai, já tem um canal aí no YouTube. E vão seguindo lá pra dar força. E aqui é o material da gente. Queria que tivesse refrigerante? Queria, mas só tem água. Melhor ainda, melhor que refrigerante. Aqui tem padrão, colete e aqui é minha chuteira e um lanchinho. Lembrando, pessoal, que essa bola aqui é da Liga dos Campeões. Vai lá, procura em todas as lojas do Brasil. A melhor bola pra jogar futebol é essa daqui, entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seja a motorista que está no volante, vai sentir o Espírito Santo, vai como o ministrator Lógico, vai que nós estamos em Ti, confiamos em Ti, é por isso que estamos aqui, o Senhor permitiu a gente acordar. Chegamos, gente, é o caminho que vai para o guerreiro, na verdade aqui já é considerado guerreiro, não é só a estrada, o caminho é esse aqui, já estamos chegando. Olha o tamanho enorme, estamos acostumados lá no nosso Campinho Society, que são quatro de linha, né, oito ao todo, com outro time, mas esse é enorme, as outras meninas do tipo o time adversário estão lá, e o meu time está ali trocando vestido material, eu vou subir, minha gente do céu, tomara que eu aguente, porque o campo é grande, viu, é muito grande. A Lef não veio, ficou em casa com o papai, mas estamos aí. Já estou vestida no padrão e o campo está lá. O que é o peixinho? O que é o peixinho, meu irmão? Que peixe! O que é o peixinho, meu irmão? O que é o peixinho aí? O que é o peixinho ali, ó? O que é o peixinho ali, ó? 17h46, a gente está esperando o outro time, o que está lá de azul, meu time é esse de verde. Vamos começar o baba, eu espero que é agora, né, porque ia começar 17h, enfim. Estamos preparadas para jogar. Ganharemos? Não saberei, mas se vocês quiserem saber, fica assistindo até o final. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, já me segue no Instagram que eu compartilho minha vida real com vocês assim todos os dias. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Eba, a gente vai tomar Dori. A turma que bebe birita, cachaça, cerveja, barra, qualquer coisa assim com álcool. Foi pra lá, pra aquele bar. E aqui é a turma do bem, a turma do Guaraná, do Dori. Vamos beber, meu povo. Vamos beber, meu povo. Corta pra mim, corta pra mim. Eu já tô até sem palavras. Eu tô tão ruim que essa menina me deixaram foi doida. Ó, é Coca-Cola, é coca-cola é pro fraco, aqui a gente bebe doido, hein? Cheguei em casa, meu povo. Valei pra marido e tá marido vestindo o pijama de Aleph, né? E marido vestindo o pijama de Aleph, enfim. Passando pra dizer a vocês que foi maravilhoso, um amistoso top. Terminou empate 3x3, melhor do que a gente perdeu. Graças a Deus deu tudo certo, foi divertido. A gente ainda tomou um caldinho que as meninas de lá do Guerreiro prepararam pra gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de dar o seu like. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Um beijo, me segue no Instagram que eu compartilho minha vida real com vocês todos os dias. Uou, até a próxima!